Olá, meus queridos, esse é o canal Vozes Reprogramadoras. Meu nome é Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para que você possa fazer a programação da maneira correta, siga todas as instruções que estão na descrição do vídeo. Aproveite. Relaxe. Relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo. Quanto mais você escuta esse áudio, mais relaxado você se sente. Relaxe. A partir de agora, você tem total certeza de que é impossível falhar. Você tem total certeza de que você está no controle de qualquer situação. Você está no domínio de tudo, todas as minhas estratégias de sedução. Isso faz com que você tenha êxito. Isso faz com que você seja assertivo. A sua postura é sedutora. Isso faz com que você saiba traçar inúmeras estratégias para seduzir. O seu olhar é sedutora. A sua postura acima de tudo é sedutora. A sua voz é sedutora. A sua voz é sedutora. Tudo o que você faz é sedutora. Você tem total certeza de que você está de sedução. Você tem total certeza de que você está de sedução. A sua postura é sedução. Você tem total certeza de que você está de sedução. Você está de controle de qualquer situação. Você está no domínio de qualquer estratégia. Você é o olhar de sedução. A sua postura é sedutora. Isso faz com que você tenha êxito. Isso faz com que você seja assertivo. isso faz com que você saiba traçar eu estou no rumo das estratégias para seduzir ao o seu olhar é sedutor a sua postura acima de tudo é sedutor a sua voz é sedutor a minha postura é ser o que você faz seduz tudo que eu faço isso elimina totalmente isso faz com que você seja cada vez mais mais e mais assertivo você tem êxito em absolutamente tudo que você tenta você tem total certeza de que você está no controle de qualquer situação você está no domínio de tudo você é altamente sedutor eu tenho total certeza de que você tem qualquer pessoa eu sou acertivo isso faz com que você seja acertivo isso faz com que as estratégias de saiba traçar eu sou acertivo eu sou acertivo isso estou no controle totalmente isso faz com que você seja cada vez mais e mais acertivo você tem êxito e absolutamente tudo que você tenta você tem total certeza de que você está você está no controle de qualquer situação você está no domínio de tudo você é altamente sedutor isso faz com que você tenha êxito isso faz com que você seja acertivo isso faz com que você saiba traçar inúmeras estratégias para seduzir para seduzir o seu olhar é sedutor a sua possibilidade acima de total certeza de sedutor a sua voz acima de total certeza de que você está em todas as minhas estratégias o seu olhar é sedutor você está no domínio de tudo você é altamente sedutor isso faz com que você seja acertivo isso faz com que você saiba traçar inúmeras estratégias para seduzir o seu olhar é sedutor a sua postura acima de tudo é sedutora a sua voz é sedutora tudo o que você faz é sedutor isso elimina totalmente isso faz com que você seja cada vez mais e mais acertivo você tem um som sedutor e você tem total certeza e você tem total certeza e você tem total certeza de que você está em todas as minhas estratégias de sedução acertiva você está no domínio é sedutor você tem total certeza e as minhas estratégias isso faz com que você isso faz com que você seja no ponto de vista isso faz com que você seja essa sub-a-láscorna que você saiba traçar em úmeras estratégias para seduzir O seu olhar é sedutor, a sua postura acima de tudo é sedutora, a sua voz é sedutora, tudo o que você faz, seduz, isso elimina totalmente, isso faz com que você seja cada vez mais e mais assertivo. Você tem êxito em absolutamente tudo o que você tenta, você tem total certeza de que você está no controle de qualquer situação, você está no domínio de tudo, você é altamente sedutor, e eu sou sedutor, eu tenho total certeza de que posso sedutor, isso faz com que você seja aceitável, isso faz com que eu estou no controle de traçar todas as minhas estratégias de sedução para seduzir, eu sou sedutor, seu olhar é sedutor, a sua postura acima de tudo, eu sou sedutora, a sua voz é sedutor, tudo o que você faz, sedutor, Estas palavras me definem totalmente, isso faz com que você seja cada vez mais e mais assertivo, você tem êxito em absolutamente tudo o que você tenta, você tem total certeza de que você está no controle de qualquer situação, Estão 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 no controle de qualquer situação,